Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você a muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre os profissionais de venda. Eu quero falar um pouquinho sobre equipe de venda, sobre como você pode fazer para poder vender mais. Um dos grandes segredos de grandes vendedores é o relacionamento com o cliente. Eu estou falando do relacionamento com o cliente porque muitas das vezes a gente pensa em vender e vender preço. Obviamente, se você tiver um bom preço, você acaba vendendo mais, mas não é preço que digita mercado. Isso eu aprendi há muito tempo atrás com a minha experiência como vendedor, aprendi há muito tempo atrás com a minha experiência gerenciando a área comercial de uma empresa de software e também aprendi no meu negócio hoje porque hoje eu acabo vendendo um pouco sobre o trabalho, o serviço que a minha empresa faz. Então eu vou explicar para você um pouco sobre o relacionamento com o cliente e o quanto isso é importante. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Philip Kotler, e eu vou te explicar o que ele fala, que ele diz o seguinte, que 70% dos esforços de marketing vem para você conquistar novos clientes. Porém, existe nessa pesquisa, ele identificou que 90% da receita da empresa vem de atuais clientes. Então pensa comigo, eu gasto 70% do meu esforço de marketing para poder conquistar mais clientes que vão representar 10% da minha receita, enquanto gasto somente 30% desse dinheiro com os 90% dos meus clientes que realmente já são meus clientes, fazendo um relacionamento com ele. Então você deveria investir muito mais tempo, mais dinheiro no relacionamento com o cliente e não efetivamente com necessariamente a busca por novos clientes. Se você fizer relacionamento, você vai aumentar a venda, o valor que você vende para cada cliente. E você como profissional de venda, você vai descobrir algumas outras coisas. 85%, existem pesquisas aí que já comprovaram que 85% do sucesso profissional que uma pessoa tem vem dos relacionamentos pessoais. E existe uma outra pesquisa que diz que 71% das vendas acontecem por relacionamentos pessoais. Então se você quer vender mais, necessariamente você precisa desenvolver esse relacionamento com o cliente. E o que é esse relacionamento? Você precisa gerenciar a vida do cara. Você que é vendedor, que está assistindo o meu vídeo, você entende o que eu estou falando. Você precisa gerenciar a vida do cara. O cliente, ele não quer saber se o produto dele vai chegar, ele quer que você esteja acompanhando o processo. E muitos vendedores vão lá, tiram o pedido e vão embora. Vão lá, executam a venda e vão embora. Que se dane. E você como vendedor, você tem que acompanhar desde a pré-venda, ou seja, desde o início do trabalho, explicar produto para o cliente, vender efetivamente a você tirar o pedido, a você conseguir executar a venda, até o momento que aquele produto chega no seu cliente, para que ele receba aquele produto. E além disso tudo, depois disso, se o produto foi bom, se deu o resultado que ele queria, se o produto foi adequado, porque ele precisava. Então, após isso, você também tem que ter um relacionamento pré, durante e pós. Então, se fala muito de pós-venda, mas isso acaba sendo muito teórico, muito nebuloso, sabe? Aquela coisa de que, como se você estivesse falando de um negócio religioso, que você está acreditando num Deus. Caramba! O pós-venda é real e você deve fazer. O pós-venda é algo que vai fazer toda a diferença na tua venda. Então, você precisa necessariamente fazer, além disso, depois disso, após o pós-atendimento. Então, se você quer vender mais, você tem que parar, e agora entra no segunda parte do assunto, que é, se você faz relacionamento, você vai parar de vender preço e vai parar de vender valor. O que é vender valor para o cliente? As pessoas falam muito de vender valor, mas as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Vender valor nada mais é do que você vender garantia, você vender segurança para o seu cliente estar comprando contigo, você vender facilidade de acesso, você vender velocidade de entrega, você vender tranquilidade no pedido dele, que ele não vai ter que ficar preocupado se o produto vai chegar ou não, porque você está acompanhando, você está observando. Então, essa prestação de serviço sua como vendedor para o seu cliente é vender valor. Então, muitas das vezes o cliente vai pagar um pouco mais caro pelo seu produto, vai aceitar pagar um pouco mais caro pelo seu produto, ou comprar um pouco mais com você, exclusivamente porque você passou a fazer uma coisa extremamente importante, que é o quê? Que é vender essas facilidades para ele. Segurança, acesso mais rápido ao produto que ele está comprando, e principalmente também acompanhamento da venda dele. Então, eu já vi muitos vendedores perderem clientes por falta de acompanhamento de venda. E eu já vi muitos clientes comprarem com vendedores até mais caro, porque eles acompanhavam a venda e ele sabia que aquele cliente iria entregar o produto que ele estava precisando necessariamente. Então, para você fidelizar necessariamente o cliente, você precisa fazer este acompanhamento de vendas diariamente, você precisa fazer este acompanhamento de venda com cada cliente, pega a sua carteira de cliente, a quantidade lá de cliente, vê cliente para cliente, estuda o que ele consome, estuda o que ele te compra, estuda o que ele deseja, estuda o consumo dele, ele me compra semanalmente, ele me compra por mês, ele me compra a cada dois meses. Entenda como funciona a cabeça desse cliente para que você consiga adequar o teu trabalho para o que ele precisa. Isso vai fazer com que o seu resultado seja extremamente superior e vai fazer com que os clientes sejam completamente fiéis a você. Sabe aquele cliente que vem, não, quero ser atendido por aquele vendedor? Isso vai acontecer com você direto se você fizer isso que eu estou falando para você. Cuidado. Para falar a verdade, o segredo da fidelização, o segredo do relacionamento é uma palavra específica, que é cuidado. Você precisa ter muito cuidado com o seu cliente. É como se ele fosse um bebê de dois anos, um bebê de seis meses, que você precisa ter cuidado, senão ele bate com a cabeça e a moleira afunda. Você tem que ter cuidado porque ele está com fome, ele pode estar lá e ter feito caquinha. Você tem que ter cuidado com o cliente. Esse cuidado vai fazer com que realmente você fidelize esse cliente e você consiga melhorar os seus relacionamentos com ele. Tenha cuidado com o seu cliente, você vai ver o seu resultado ser extremamente superior. Espero que eu tenha ajudado você. Se ajudei, por favor, curta esse vídeo. Se você tem amigos que são vendedores, representantes, se a sua empresa está com problema de vendas, pegue esse vídeo agora e compartilhe no seu grupo no WhatsApp. Compartilhe com os seus amigos vendedores. Você vai ver que o seu resultado vai ser extremamente superior. E se você não fez isso ainda, por favor, faça agora. Se inscreva agora no meu canal para que todos os dias você receba um novo vídeo para ajudar você e a sua empresa a muito mais longe. Forte abraço, pessoal. Nos vemos amanhã no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho